Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Nela eu vou trazer para você a resolução de mais uma questão que caiu na parte de matemática da prova do ENEM 2019. Venha comigo. Nessa videoaula eu trago para você a correção da questão número 168 que caiu na prova do ENEM 2019, segundo dia, caderno número 6, cor cinza. Nos seis cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acenda assim que uma pessoa nela adentra e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e o desligamento sejam instantâneos. O morador dessa casa visitou alguns desses cômodos ficando exatamente um minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watts por minuto em função do tempo t em minuto das lâmpadas de LED dessa casa enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa na qual os cômodos estão numerados de 1 a 6 com as potências das respectivas lâmpadas indicadas. A sequência de deslocamentos pelos cômodos conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é. Mais uma questão muito interessante que caiu na prova do ENEM na parte de matemática em 2019. Inicialmente houve aqui uma variação de 20 watts. Então a lâmpada que tem essa potência que gasta isso por minuto é a lâmpada da sala que é numerada com o número 1. Então começamos aqui com o número 1. Segundo, de 20 para 25 houve um aumento de 15. 15 watts. Qual lâmpada que tem essa potência? A lâmpada da suíte e a suíte é número 4. De 35 para 40 houve um aumento de quanto? Houve um aumento de 5. E qual cômodo tem uma lâmpada com potência de 5 watts por minuto? O banheiro, não é mesmo? O banheiro é número 5. E de 40 para 55 houve um aumento de 15. Qual cômodo tem uma lâmpada com potência de 15 watts? A suíte. A suíte tem número 4. E de 55 para 75 houve um aumento de 20. 20 é a potência da lâmpada da sala. E a sala é número 1. De 75 para 85 houve um aumento de 10. 10 é a potência da lâmpada da cozinha. E a cozinha é número 6, não é mesmo? De 85 para 105 aumentou 20. Aumentou 20. 20 é a potência da lâmpada da sala. A sala tem número 1. Então, 1 de novo aqui. E por último, de 105 para 120, aumentou 15. Aumentou 15. 15 é a potência da lâmpada da suíte novamente. A suíte é número 4. E a sequência correta é 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1, 4. Que é a alternativa A. A de até a próxima videoaula. Ok? Espero que você tenha gostado dessa videoaula, como eu espero também que você consiga sucesso em seus estudos para assim conseguir realizar os seus projetos de vida. Um abraço, bons estudos e até a próxima.